Olá galera, Billy Jim Trader aqui, finalmente apresentando aqui o nosso treinamento 1.0, com grande satisfação e bastante agradecido pelas várias solicitações que a gente tem recebido ao longo dos últimos meses, em relação ao lançamento de um treinamento. E finalmente a gente está lançando esse treinamento que se trata de fundamentos de mercado, renda variável, day trade voltado principalmente para iniciantes e para alguns iniciados também. O nosso foco aqui é basicamente mini índice e mini dólar, mas nem por isso esses conceitos deixarão de ser aplicados também a outros ativos, inclusive a papéis de alta liquidez, como as blue chips, que a gente tanto fala, que é basicamente Petro e Vale, e os principais bancos, galera. Mas o nosso foco é day trade. Esse nosso treinamento aqui, ele dá uma passada geral pela teoria de Dow, clássica teoria, por alguns conceitos de Elliot, não focados apenas naquelas ondas de Elliot, que a mídia e as redes sociais tanto apresentam, mas também explorando um foco aqui que o Elliot deu principalmente no psicológico, na parte comportamental da galera, da manada, da massa, do mercado financeiro, que é quem faz o mercado financeiro movimentar, afinal, compradores, quer dizer, touros, e os ursos, os vendedores. É importante também frisar que a gente vai passar pelos principais setups utilizados e consagrados internacionalmente, e a gente vai destrinchar aqui o tão falado setup Sniper 382, que a gente criou ao longo dos anos, entre muitos altos e baixos. O Biridin tem cerca de 10 anos aí nesse mercado, de experiência nesse mercado de renda variável. A gente vai destrinchar bastante, e esse setup, ele, quem acompanha a gente aí no canal do YouTube, principalmente nas redes sociais, vê que ele tem um alto grau de assertividade. A gente dá foco principalmente em probabilidade estatística e tem dado sucesso. E a gente fica feliz também que alguns já têm até já conseguido alguns resultados. É importante também, que a gente vai colocar aqui, como a gente tem que calibrar o tamanho da nossa mão. O iniciante, ele não faz a menor ideia de com quantos contratos ele usa para entrar em uma operação. A ganância nos força a aumentar muito a nossa mão, porém a gestão de risco diz o contrário. E isso é muito importante, tem muito a ver com o perfil psicológico e financeiro de cada um. Quanto que a gente suporta de ter de stop loss, e quanto que a gente está disposto a ter de gain também. É importante o fator meta, porque tem muito a ver com a gestão de risco. A gente deve criar um grupo de Telegram, galera, não já na largada, mas em função de um fechamento de uma primeira turma. A gente está lançando o treinamento 1.0 agora, e tão logo a gente coloque o fechamento de uma primeira turma, a gente deve lançar aí mais um canal, que é no Telegram, para logo mais. Ou quem sabe até no WhatsApp, dependendo do tamanho dessa turma, ok? Dessa primeira turma. O nosso treinamento, ele tem mais de 20 horas, ele dura mais de 20 horas, está dividido em 7 capítulos, começando com o capítulo 0 e indo até o capítulo 6. Passa bastante pela parte técnica, que é o capítulo 5. E o capítulo 3, galera, que na minha opinião é o mais importante, é o capítulo dedicado à parte psicológica e comportamental. É importante também que a gente vai agora dar mais uns recados finais aqui, que a gente gostaria de deixar para vocês, que é importante, a gente vai dar uma passada rapidinho, ter em mente o que segue agora que a gente vai apresentar. Seguindo aqui, galera, com mais um conjunto de recados que a gente gostaria de dar nessa apresentação do treinamento 1.0, existe uma frase do Jim Rohn, que é um pensador, um coach, um mentor internacional, que ele fala o seguinte, olha, ou você diminui os seus sonhos ou aumenta as suas habilidades. A escolha é sua. A gente acredita que quem adquiriu esse treinamento 1.0 está buscando aumentar as suas habilidades, né? E a gente gostaria de deixar aqui mais alguns recados para que fiquem fixados nas mentes de cada um dos alunos que vão assistir a todas essas aulas aqui durante esse treinamento 1.0, né? Que é o seguinte, a gente acredita, né? O primeiro recado, a gente acredita que quem adquiriu esse treinamento está em busca de um bom aprendizado e, quem sabe, talvez até de uma profissionalização e não entrar no mercado como um mero jogador, né, galera? Isso é muito ruim, entrar com essa mente, né? Existe outra máxima no mercado financeiro que fala o seguinte, ou você se profissionaliza ou estará condenado, fadado, a entregar toda a sua grana para esse mercado. Afinal de contas, ele é, quem movimenta esse mercado são os grandes players, os famosos tubas, os tubarões de mercado, que é formado basicamente, né, por grandes operadores com 10, 15, 20 anos, até mais tempo de experiência. Então, ou você se prepara ou você não vai conseguir tirar a grana dessa galera que está aí. É importante ter um grau de maturidade também, para a gente aproveitar ao máximo, aproveitar melhor esse treinamento 1.0. Maturidade não tem a ver, esse grau de maturidade não tem a ver com idade. Existem pessoas aí com 40, 45 anos que são totalmente imaturas. Por outro lado, existem jovens de 20 e poucos anos aí que têm um alto grau de maturidade. Querem ver um exemplo? O Marcos Zuckerberg e seus colegas, com 20 e poucos anos, 27, 25 anos, simplesmente criaram o Facebook, que revolucionou uma das redes sociais, o mundo das redes sociais e se tornou a rede social, já foi talvez a mais importante, mas uma das mais importantes, ok? Apesar de haver inúmeros setups consagrados internacionalmente, e a gente falar de vários deles, inclusive o nosso setup Snap182, criado por nós, fruto de vários anos de experiência, como a gente já falou, não existe um santo grau, não existe um piloto automático que dê grana. A gente tem que se preparar para ter sucesso. Não acreditem no que se prega aí nas redes sociais. Ah, esse setup aqui, ele faz você não perder dinheiro de jeito nenhum. Com esse setup você vai fazer dinheiro todo dia. Isso não existe. Ninguém sai invicto desse mercado sem tomar stop. Uma mentoria, ela poderá acelerar o processo de aprendizado, sim. Para quem visita a nossa página no Facebook, já viu isso aí há alguns meses, mas quem visita o nosso site vai ver na aba treinamento que existem quatro modalidades de treinamento. O online, que é esse que a gente está colocando aqui, uma mentoria, um presencial. Essa modalidade, terceira modalidade presencial, vai depender de quórum, vai depender da demanda e de local onde ele pode ser realizado, dependendo da quantidade de alunos, pode viabilizar. E tem uma quarta modalidade, que muita gente acha que é o santo grau, que é grupo de estudo online, VIP, fechado e pago. A exemplo do nosso petit comité. Essa quarta modalidade, galera, ela se encontra ainda no nível de planos, apenas planos. Primeiro a gente tem que fazer um treinamento de nevelamento, ok? Esqueça a ganância e a ignorância nesse mercado. Essa mistura é altamente explosiva. Não entrem no mercado com ganância de fazer grana, principalmente ignorando todas as regras, que são muitas que existem nele. Estabeleçam a meta diária de ganho e de perda, de gain e de loss. Bater uma delas, a primeira que bater, caia fora do mercado. Uma operação vencedora hoje não garante operações vencedoras amanhã. Esse mercado não tem rotina. Não existe um marasmo nesse mercado. Cada dia é um novo dia. A gente tem que matar um, dois leões todos os dias. Veja e reveja esses vídeos. Cada vez que você rever, mais coisas ficarão mais claras ainda. Quer dizer, coisas que você não enxergou na primeira passada, você passa a enxergar. Não olhem para o relógio. Não assistam a essas aulas olhando para o relógio. Nossa, essa aula está muito longa. Não vejo a hora de acabar. Vocês estão aprendendo. Vocês não estão fazendo um curso. A gente não está prometendo nada. Apenas a possibilidade de se aprender a acertar muito mais do que errar em suas operações, galera. Então, é isso. A gente gostaria de dar uma passada aqui geral pela estrutura do treinamento e esquema de aulas, que a gente vê claramente aqui. Ele, basicamente, o treinamento está dividido em sete capítulos. Capítulo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o sétimo capítulo aqui. E ele está dividido em 25 aulas, onde a aula 0 coincide aqui com a apresentação do capítulo 0, que ela está sendo oferecida sob a forma de bônus. O capítulo 5, que é o mais longo aí, porém não o mais importante, a gente entende que o capítulo 3 é o mais importante, que é o psicológico. Muito embora o capítulo 5 aqui, ele trate de setups, condução do treino, né? Ele está dividido em sessões e nessa quantidade de aulas que a gente vê aqui. Finalmente, galera, a gente deseja a todos muita sorte. Aproveitem bem, se concentrem, tirem tempo somente para vocês, ok? Desliguem o celular, se isolem, fiquem zen, ok? Para assistir a esse treinamento e fazer o melhor aproveito de todas as aulas, todos os ensinamentos. A gente não está aqui vendendo um curso, a gente está disponibilizando para vocês muitos anos de experiência do Bidin Trader, que culminou finalmente, nos últimos anos, em consistência, ok? É isso aí, galera. Abraço em todos e tenham todos um ótimo proveito desse treinamento 1.0. Abraço em todos e boa sorte. Vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí